Fala galera, aqui é o Fred Vasquez, bem-vindo ao meu canal! Segunda partida da Copa 80, dessa vez é contra o Afinco. Quem não conhece o Afinco? Bem óbvio né? É o youtuber que tem uma auto carreira com o Borno Malfares Vídeo e Ultimate Team. Conheci ele na Brasil Game Show, cara, muita gente boa, tá chegando perto dos 100k. Chegou a minha vez de tentar ganhar. O link do canal dele tá na descrição desse vídeo. E se é a primeira vez que você tá vendo o meu vídeo, eu vou explicar como é que funciona o meu canal. Vídeo de Ultimate Team? Ai! É zoeiro. Vídeo de modo carreira? É sério. Cês tão criticando demais o meu time, galera. Pega leve. Isso já tá chegando a ser bullying, mano. E pra vocês não esquecerem, eu já me inscrevi no torneio da arte virtual, que vai começar dia 8 de janeiro. Se você vai jogar no Xbox One, vai lá e se inscreve, que talvez a gente vai se encontrar. E se você se tornar um membro da arte virtual, pode falar. Você ouviu essa informação do Fred Vaz PR. E isso vai ser uma série do meu canal. Então fica esperto. Vamo lá, vamo lá. Tamo aqui esperando agora o Afiko entrar. Deixa eu mudar aqui. Fred Copa 80, meu time tá preparado. Agora. Vamo lá. Vê o time dele. O time dele é da Barca Experiment League. Tem só nego rápido. Essa, essa. Isso é o resumo do time dele. Nego rápido. Vamo lá. Vamo ter mais a posse de bola nessa porcaria dessa partida. Vamo tentar, pelo menos. Toca os curtos. Isso, garoto. Olha só como a gente joga. Deixou o cámara na cara do gol. Ih, pedalou. Pedalou, mas não achou nada. Bola. Isso. Não tá pedido, não. Faz gol, meu filho. Vai. Demorou um ano pra chutar. Olha só. Vai que deve dar puxadinha. Não, toquei pra ele de volta. Sai daqui. Ah, não. Vai, vai, vai. Vai cagar, mano. Olha que gol cagado. Olha só. Que rebote. Sem comentários. Ué, Walker costurando todo mundo. Os caras tão trombando um com o outro aí, caramba. Acorda. Olha só. Três carinhas olhando a bola. Pelo amor de Deus. Vambora. Vambora. Mete velocidade nesse time, homem. Isso. Nas costas. Vamo, Yang. Por cima. Vamo. Não, não para de correr, seu animal. Olha só. Olha só. É, vocês me falaram que ia passar raiva com o Yang. Já tô passando. Calma, calma. Vamos fazer besteira, não. Vem buscar a bola. Vem buscar a bola, homem. Isso. Bate colocado. Camara, seu bosta. Isso. Outro tapa. Boa. Dá um tapinha. Um tapinha maior. Isso, garoto. Quem é que vem? Boa. Faz o gol, Igoin. Ah, não. Não acredito que eu errei esse passe. O passe mais fácil da história. Eu errei. Ô, mano. E Barba era bom no FIFA 15, velho. Ué. Ah, não. Outro rebote e a cena ali é caramba. Já tá chegando no final do primeiro tempo. Perdemos uns gols ali fácil, velho. E apita logo aí, juizitão, porra. Tomando um gol burro. Um gol burro. Vamo lá, segundo tempo. Tentar recuperar essa cagada que a gente fez. Ó. Esse é Télis. É burro. Ele é burro. Ó. Ô, Howard. O que é que esse Howard fez? Eu não entendi o que é que ele fez. Sai daí com esse cruzamento. Ah, chupa. Olha só. Tamo penando aí, caramba. Ô, para. Não sai de trás agora esse time. Vamo, vamo. É nóis. É nóis. É nóis lá. Na direita. Isso. Outra. Devolve. Boa, caroto. Boa, garotinho. Continua. Boa, moleque. Olha o cruzamento. O goleiro tira dele. Soco. Tira essa bola. É o Peck. E aí, é Pelé, caramba. Vamo. Rápido. Isso. Boa. Linda bola. Não pode errar. Não pode errar. Não pode errar. Pênalti. É pênalti. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Vamo lá. No capricho. No capricho. Boa, caramba. Um a um. É assim mesmo. Vamo lá. Vamo lá. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Vamo, vamo, gente. Ué, o cara tá só olhando o cara ficar com a bola. Isso. Recuperou. Boa, Camara. Sim, foi. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Vamo, Yang. Sim, Yang. Olha só. Ele errou. Ih, a Fica errou. Faz o gol. Faz o gol. Gê. É a Camara. É o herói. Pegou a bola. Fez o gol. É a virada. Será os três pontos. Eu não sei. Eu não sei. Dois gols do Camara. É, pelo amor de Deus. Retraga o total. Retraga o total. Ih, deu pause. Agora é manjar no posse da bola. Segurar. Esperar o momento certo. Ele vai vir. E vai ter que tomar contra-ataque. E a gente não pode errar. É nesses momentos de adversidade que a gente tem que ter sangue frio. Sai daqui, Dembélé. Ele errou o passe. Ah, não. Ele errou o passe, mano. É sério. Ele errou o passe. Mas eu não consegui pegar a bola. 90 minutos. Oh, tiro de meta. Pensadinha. Ia ser escandeiro. Outro lançamento. Vamos, Nyang. Vamos, Nyang. O relógio está passando e acabou. Valeu. Um jogo bastante disputado. Bastante aguerrido. Mas dessa vez não deu a fim. O Rei do FIFA mostrou para que veio. O Camara destruiu nessa partida. Os Negões não aguentaram o time do Rei do FIFA. A Finco tem um canal muito ferradão. Está chegando a 100 mil. Se inscreve no canal dele. Se eu não me engano, na próxima rodada. O meu jogo é na terça-feira. No mais, tamo junto. Valeu. Dessa vez não deu, mano. Tchau. Tchau.